Demoraram tanto para calçar a praça, sendo que na parte central dela não houve qualquer alteração. No que se refere ao calçamento, só na parte da grama, onde instalaram postes novos. O que foi que aconteceu, hein? Eu ouvi. Eu aposto que este cachorrinho correu atrás do Bento. O que foi que aconteceu? Você está todo sujo. Ele lhe deu um carreirão, então vamos embora. E ele vai com a gente. Bento, não jogue terra na mamãe. Vamos conosco. Vamos. Ô senhora, vamos. Tchau. Tchau, tchau.